Atenção, campo minado. Captando o sinal da torre de reconhecimento, estará ativo em breve. Você está bem? Valeu. Pesta um último. Vamos acabar. Ei, estou posicionando uma mina. Me encurralaram. Perda, homem ferido. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Lá, não é? Lá, não é? Lá, não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A alva abatida. Oito balado, me pegaram. Aquele cara já era.